Vamos ver como é que fica o tempo agora, nesta terça-feira? Vai chover ou não vai chover, hein? Ontem fez calor, hein? Já veio com tudo a temperatura mais quente, o tempo já tá mais firme, né, de fato. E olha pra hoje, eita nóis! Goiânia, 34 graus de março, Maruanã, 35, Caldas Novas, 34. Que tal uma piscininha em Caldas Novas com 34 graus na hora do almoço, hein? Ai, meu Deus do céu, a gente até tá suando, né, gente? E nessa linda imagem que a gente tem agora do Parque Vaca Brava, quem tá lá, hein? Conta aqui pra mim, vamos dar crédito, vai? Joãozão trazendo imagens do Parque Vaca Brava aí pra gente, então. Um dos cartões postais de Goiânia. Aliás, Parque Vaca Brava pode ser que fique imundo quando a turma foi comemorar ali o resultado do Sisu, tá? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Não pode não, viu? Deixa lindo e limpo do jeito que tá, tá bom, gente? Vamos ver agora o que diz o André Amorim, o gerente do CIMEGO, A respeito da previsão do tempo, nesta terça-feira em Goiânia e também em algumas cidades do interior do estado. Vamos ver. Começo de semana com temperaturas elevadas em várias regiões do estado de Goiás. Ainda assim temos o risco de tempestades bem localizadas ou de chuvas bem localizadas nas diversas regiões. Mas, na grande maioria do tempo, nós teremos sol e esse sol vai elevar bem as temperaturas, já que não há cobertura de nuvens, a superfície esquenta muito rapidamente. Então, vem calor por aí durante essa semana. Tchau.